O Matheus Criciúma teve o toque de cabeça do Leonan, Matheus faz o domínio, Victor Rangel Pacheco levantou pra dentro da área, que golaço! Gol do Ituano! Professor anota lá que é dele, Pacheco, camisa de número 2! A tentação diferente, porque o Ituano tem mandado no segundo tempo. E a gente já confirma as substituições com a Helena Calil, a bola com o Pacheco pra batida! No travessão a bola não entra, vamos ver, o árbitro vai confirmar! Gol do Ituano! Pacheco na bola! Professor anota lá que é dele, olha como ele vem! O Matheus, uma paulada no meio do gol, o Ituano ficou no meio do caminho, né? Teve bastante sorte nesse pênalti aí, que a bola entrou, olha lá! Vamos ver esse ataque, boa! Bola pra Talieri, pé direito, bateu pro gol! O Júlio defendeu, voltou pro Pacheco! Gol do Ituano! Pacheco lateral direito, bate no peito, come a bola! No lado direito, Branquinho, Apodina marcação, volta com o Pacheco, coloca essa bola em profundidade com o Branquinho de novo, tentativa do cruzamento, a defesa na sobra! Wow! Hi! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.